Nós sabemos que o Rio de Janeiro hoje vive um caos, um caos. A segurança pública, um verdadeiro colapso em nosso estado, presidente. De norte a sul, de leste a oeste, do interior a capital, a insegurança é total, presidente. As pessoas estão com medo de ir às ruas, de ir às ruas. Medos. E nós que estamos aqui no parlamento, na ponta, presidente, recebemos essas pessoas vindo para cá relatar o que vem acontecendo no cotidiano do Rio de Janeiro. No cotidiano do Rio de Janeiro. Mas, presidente, nós sabemos que a polícia não vem sendo tratada da forma que tem que ser, presidente. Eu tenho encontrado com muitos agentes públicos e há um descontentamento geral. Há um descontentamento geral. Quando fala da polícia civil, presidente, muitos delegados, muitos delegados estão de luto e descontente com o que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Nós temos figuras decorativas à frente das pastas, mas sabemos que os verdadeiros comandos estão sentados ao lado do governador lá no palácio, presidente. Sentadinho, deputado Rodrigo Mourinho, ao lado do governador no palácio. E aí, presidente, eu queria aqui relatar o que vem acontecendo em nosso estado, na segurança pública. Todo mundo aqui já ouviu falar no Fernando Ráquima, no Edu Guimarães. E todo mundo sabe que eles que mandam na polícia do Rio de Janeiro. Não adianta trocar os jogadores se não trocar o técnico. Os técnicos estão jogando ali atrás, da mesa, do palácio, ao lado do governador, mandando e desmandando na polícia. E aí, entende-se o descontentamento dos delegados. Afinal, o Fernando Ráquima é um inspetor de polícia. Exige um comissário de polícia. Existe uma hierarquia. Ora, delegado ser mandado por comissário é meio estranho, soa mal, presidente. Soa muito mal. E essa casa tem que tomar uma atitude em relação à segurança pública. Vossa Excelência aqui relatou alguns fatos que aconteceram. Aconteceu com a deputada Lucinha, aconteceu com o Guilherme de Larolli ontem, aconteceu com o PM em Caxias, com os médicos. Mas isso está acontecendo todo dia. Só ganha grande mídia. Só ganha grande mídia quando acontece com alguém importante, com alguém que exerce uma função importante no Estado, ou está em algum cargo público. Mas todo dia o cidadão carioca sofre com a violência. Nós não estamos aqui para falar de ideologia política. Também não podemos tratar os vagabundos com romantismo. Nós estamos falando de vidas. Vidas que estão sendo ceifadas como se estivessem pisando numa barata, porra. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora, ficar no ar-condicionado, numa mesa, num gabinete, dando ordens, botando fulaninhos apadrinhados nas delegacias, nos batalhões, essa casa tem que tomar uma autostúdia enérgica, para ontem, afinal, nós fomos eleitos para representar o povo, brigar pela segurança, pela saúde. Mas a segurança está em colapso, deputado Rodrigo Amorim. A segurança está em colapso no Rio de Janeiro. E aí eu peço ao governador, todos sabem aqui que eu sou base do governo, mas não sou subalterno, não sou subserviente do governador. Certo é certo, errado é errado. Certo é certo, errado é errado, presidente. A Comissão de Segurança Pública dessa casa, e a gente conversa muito, não é nem ouvida, presidente. Nem escutam a Comissão de Segurança Pública dessa casa. Nós estamos aqui fazendo um papel decorativo. Decorativo. E o que eu ouço dentro desse parlamento, que a insatisfação é geral. É geral. É deputado reclamando num canto, deputado reclamando no outro, reclamando na reunião. Mas tem que vir aqui e botar na boca de ferro, para fora o seu descontentamento, não adianta ficar reclamando, escondidinho, e não botar para fora. Quando o governador chega, é todo mundo rindo, abraçando, babando o ovo. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para falar que o governador quer ouvir, não. Eu tenho que falar o que ele tem que mudar no governo do estado do Rio de Janeiro. O que está errado. Deixa os baba-ovos que estão lá, de carguinha comissionada, fazerem esse papel. Agora, o deputado tem que ser independente. Os poderes são harmônicos, mas são independentes entre si, porra. Está errado, está errado. A segurança pública do Rio de Janeiro está em colapso, presidente. O que está acontecendo todo dia no Rio de Janeiro, com um cidadão do Rio de Janeiro, hoje veio a público porque aconteceu com três médicos, com o irmão de uma deputada, aconteceu com a deputada Lucinha, com o Guilherme Della Arolle. Mas acontece todo dia. As pessoas oram, ficam rezando para o seu filho voltar com o vírus da faculdade, do trabalho. A insegurança é total. O poder paralelo hoje manda no Rio de Janeiro. E nós vamos fazer o quê? Cruzar os braços? Esse parlamento vai ficar de braço cruzado? Ajoelhando para o governador? Ajoelhando para o secretário de Polícia Civil? Para o secretário da Polícia Militar? Não! Nós temos que dar uma resposta. O parlamento tem que dar uma resposta, presidente. Desculpa o meu desabafo, mas eu trago aqui as vozes das ruas. Eu trago aqui o sentimento da população da rua, pô. A insegurança tomou conta do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente.